A vara da Justiça do Trabalho de Pedreiras, por meio do juiz titular Leonardo Henrique Ferreira, com recursos oriundos de processos trabalhistas e mediante parecer favorável do Ministério Público do Trabalho, da 16ª região, na pessoa da Procuradora do Trabalho, Ania Gadelha de Ógenes, autorizou que fosse feita a compra e a doação de 12 toneladas de alimentos que foram distribuídos em todos os abrigos, em Trizidela do Vale, para as famílias ribeirinhas atingidas pela cheia do rio Mearim. Fred Maia disse estar bastante agradecido, pois através dessa doação, a Vara do Trabalho demonstra tamanha solidariedade para com essas famílias. Foi grande ajuda, garantindo a Semana Santa das famílias desabrigadas de Trizidela do Vale. A Justiça do Trabalho, através do doutor Leonardo Henrique, que fez o pedido ao Ministério Público do Trabalho, a doutora Ania Gadelha automaticamente autorizou e no decorrer de três dias foi resolvida toda essa situação e foi comprado 1.503 cestas, 12 toneladas de alimentos que estão sendo entregues aqui, doados pelo Ministério do Trabalho, aqui de Pedreiras, fazendo esse trabalho aqui em Trizidela do Vale. Então só quero agradecer a essas pessoas, tanto o doutor Leonardo como a doutora Ania, pela sensatez, a sensibilidade que eles tiveram de ajudar o povo da Trizidela, nós que estamos com 5 mil pessoas fora de suas residências. Hoje nós estamos entregando para as pessoas que estão nos abrigos, amanhã vamos entregar para as pessoas que estão desalojadas. E só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por me dar saúde para estar tomando conta desse povo e agradecer pessoas como o doutor Leonardo e a doutora Ana Gadelha que fez essa doação para o povo da Trizidela. Olha, eu agradeço ao doutor Luiz e à doutora Ana, que agradeço muito, o nome de todos que estão aqui no Freio Germanos, que essa sexta-bastia chegou na hora certa, que a população de Trizidela do Vale estão precisando, são todas pessoas humildes, mas todos precisam. Pois, ela chegou numa boa hora, porque a gente está sem trabalhar, está com esse negócio de coronavírio, né? Aí está todo mundo em casa. Mas se ela veio numa boa hora, porque a minha ela veio. É verdade, nós só temos que agradecer em primeiro lugar a Deus, segundo a esses patrocinadores, né? E o doutor Leonardo do Ministério do Trabalho, um grande amigo da assistência social, sempre está nos ajudando. E é isso, e quem ganha é a população que está desabrigada, quem ganha é todos nós que podemos estar fazendo essa ação e partilha com o Ministério do Trabalho, Tônia.